Resolva a ativista climática índia-russa estudante Sirato Cuidado, Meio Ambiente e Timor-Leste. A ativista climática Lissipria Kanguazam, a lá visita da Escola Café Tebeso e Terçané, a nessa atividade índia-russa e celebração Lourão Mundial Meio Ambiente, na Bemuno e a Lourão Lima, Fulanzunho. E a visita, né, colia com a nova mudança climática na Bidadão e Acontece Mundo, no russo da estudante Sirato Cuidado, Meio Ambiente. O ministro da Educação Dulce de Jesus usou para estudantes no professor Sirato a total ir à prática. Por exemplo, nos dias a gente tem cuidado com o lixo, a gente tem cuidado com o lixo, a gente tem cuidado com o lixo, e a prática é que a gente tem cuidado com o lixo, mas a gente tem cuidado com as pessoas, a gente tem cuidado com a disciplina, desde que é ensino básico e pré-escolar, tem ensino secundário, O que é que o Brasil não tem a aceita, compreende, tem preocupações no mundo com o assunto climático agora. O Brasil não tem a gente, mas tem que sair ao torno. O Brasil não tem a gente, mas continua. O Brasil não tem a gente, mas o Brasil não tem a gente. O Ministério da Educação tem o currículo, mas não tem a gente. O Brasil não tem a gente, mas não tem a gente.